Nossa! Achem ele! Cuidado com ele! Estou aumentando bem a linha da pasta da torre. Bom, vamos até o topo e ver o que temos lá. Portão, perfeito. Charlie, me dá uma ajuda com isso. Passou? Ah, passei! Consegui! Acerto, para baixo. Venha, me siga. Por aqui! Cuidado, Nate! Você está morto! Ah! 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 Encontre ele! Puta merda! Nossa! Peguei ele! Puta! Estamos cercados! Estou tentando! Valeu, cara! Valeu, garoto! Você salvou a nossa pele!